Bom galera, aqui é o Tarcísio e esse vídeo que eu acho que vai ser curtinho, né? Só pra falar essa curiosidade, né? A única vez em que o RPG Solo não deu certo pra mim a experiência mais medonha que eu já tive com RPG Solo, né? E foi engraçado hoje, lembrando, né? Que foi bem emblemático porque foi o seguinte, né? Eu na época, eu tava muito por dentro do Maitreya tava jogando com o grupo lá da escola, com o Maitreya, né? E, porque lá, quando eu tava aqui na Wizard, aqui em Rio Claro, né? Tinha um grupo que a gente tava jogando o Maitreya e tinha um outro grupo que nós estávamos jogando o Vampiro à Máscara, né? E tava muito legal as duas histórias, assim, tava o pessoal bem comprometido mesmo a galera que queria muito jogar RPG e queria muito que esse lance construiu história e tal, né? E tava muito legal, tanto a história de Vampiro quanto a história do Maitreya e aí eu tive a ideia de usar o RPG Solo pra fazer o background da história, né? O que tinha acontecido antes daquela aventura começar, né? Porque tinha vários NPCs que eram muito misteriosos, muito poderosos, bem intrigantes mesmo e eu queria muito desenvolver isso um pouquinho melhor e eu decidi fazer, então, uma aventura solo que se passaria 20 anos no passado, né? Nossa aventura passava atualmente, então era uma aventura que passava lá no começo dos anos 90, final dos anos 80, né? 30 anos no passado. E aí eu queria fazer um negócio muito elaborado, né? Então eu, como tinha vários NPCs, eu passei uma semana fazendo a ficha de tudo e aí eu tive um problema, porque assim, um jogo era o Maitreya e o outro era o Vampira Máscara, né? O sistema do Maitreya, ele é baseado no sistema do Storyteller, ele tem muita coisa a ver e os testes são bem parecidos, né? Então, com um pouquinho de adaptação, dá pra jogar, dá pra entrar um no outro e vice-versa. Então eu decidi que eu ia fazer as fichas dos NPCs de Maitreya, utilizando o sistema de Maitreya e as fichas de Vampiro, né? Utilizando o sistema de Vampira. Aqui eu tô mostrando a versão... Esqueci o nome, né? Deixa eu ver qual que é o nome dessa. Essa é a versão Quick Start, né? Mas a gente tava jogando Vampiro original, se não me engano era a versão D20, né? Não era a quinta edição ainda, ainda nem tinha saído a quinta edição, né? Então eu fiz, tava legal, assim, não é difícil você misturar um sistema no outro, né? Mas aí eu passei uma semana fazendo a ficha de todos os NPCs. Dava mais ou menos uns oito NPCs importantes assim, né? Beleza. Aí depois, era muito importante a questão das locações, né? Porque tinha vários refúgios, eles eram bem importantes na história. E aí, eu passei a outra semana toda elaborando cada refúgio, fiz mapa, peguei mapas da cidade, né? Porque não se passava aqui em Rio Claro, se passava em Águas da Prata, minha cidade de Natal, né? E aí, eu já tinha os mapas, alguns desenhados à mão, outros eram mapas da cidade, mesmo como eram na década de 80. E aí foi mais uma semana. Já basta elaborar até duas semanas de preparação, né? Só que mesmo 20 anos no passado, todos esses personagens, eles tinham muita história por trás. Então, desses oito, eu peguei os quatro mais importantes e tracei toda a história deles, cheio de conexões, né? E aí foi mais ou menos mais uma semana, né? E aí, eu resolvi traçar como era a sociedade humana. Então, estão vendo onde é que vai chegar, né? Como é que era a sociedade humana lá na época, quem sabia, quem não sabia, como é que se estruturava e tudo mais. E aí, sei que no total foi um mês só de preparação, né? Então, eu sabia tudo. Tava um material lindo, os mapas estavam muito legais, as fichas todas bonitinhas, né? Você via a mesa, dava gosto de ver. Aí, quando eu fui jogar, né? Eu percebi uma coisa. Logo nos dez primeiros minutos. Eu comecei a jogar, aí dez minutos depois eu fechei os livros, né? Peguei aqueles mapas, guardei tudo certinho. Não faço ideia onde é que eu guardei. E foi o tanto que durou aquela campanha. Por quê? E lembrando que isso foi uma coisa que vale pra mim, né? Tava tudo tão preparado, tava tudo tão elaborado, né? Inclusive as relações entre os personagens, que tava tudo tão estruturado e como já tinha o lance do futuro, que tinha pouco espaço pra que alguma coisa realmente que me interessasse acontecesse. Porque quando acontecia alguma coisa, tava tudo tão encaixadinho na preparação que logo saía, né? Ah, como é que o personagem se comportou? Como é que ele vai se comportar, né? Porque eu também não queria ficar usando oráculo o tempo todo e fazer o personagem sair da linha de ação dele. Como o personagem tava muito, muito edificado, muito estruturado, não fazia sentido certas coisas. Então, foi a única vez em que o RPG solo não deu certo. Eu falei 10 minutos, mas eu nem sei se chegou a 10 minutos. E aí foi que eu percebi que, pra mim, muita preparação não é esquema. Aí eu percebi que eu tenho que preparar só o básico. Um plot inicial, os personagens, eu não gosto de fazer background de personagem, eu deixo isso surgindo ao longo da campanha, tanto é que geralmente eu escrevo o background do personagem no meio da campanha, mais ou menos, porque aí já surgiram vários elementos e tudo mais, né? Quando aparece um castelo novo, eu faço uma pergunta pro oráculo, né? O meu personagem já ouviu falar nesse castelo? Onde? Ele já teve alguma experiência lá? Algum familiar dele? E aí vai construindo o passado dele junto com o presente. Então, foi uma experiência muito ruim, né? De dois jogos maravilhosos, né? Que é o Maitreya, que é um jogo fantástico. Eu tenho uma campanha de Maitreya que segue até hoje. Tem no canal a primeira temporada de uma outra campanha. Vampiro à Máscara, né? Não tenho o que falar. É o meu lore favorito, né? Eu leio o livro de Vampiro à Máscara, assim, loucamente. Já devo ter leído mais de 50 livros do lore de Vampiro à Máscara. Adoro todas as edições, sem exceção. Da primeira à quinta, né? E juntando dois jogos que eu acho maravilhosos, que sempre estão na minha lista de 10 mais, não deu nada no solo, né? Então, essa foi a minha pior experiência no solo até hoje. Eu vou ter e aí, então, a minha lista de 10 maiset. É a minha lista de 10 maiset. Obrigado.